Sabe que a primeira coisa que acontece quando a gente está aprendendo coquetelaria, está se aprofundando nesse tema, é a gente querer montar o nosso primeiro barzinho em casa. A gente querer montar o nosso kit de ferramentas e equipamentos. E é muito comum nessa época, no começo, a gente ficar um pouco confuso de saber quais são as ferramentas que são realmente importantes para um bartender que está em ascensão profissional, que está aprendendo essa grande arte. E é por isso que hoje eu trouxe você aqui na minha casa, aqui no meu barzinho, para apresentar para vocês as 10 principais ferramentas que, na minha opinião, são essenciais para qualquer profissional da coquetelaria. Então vem comigo depois da vinheta. Oi, eu sou o Tato, seja muito bem-vindo de volta, bem-vindo à minha casa. E hoje eu estou aqui para te ajudar a comprar os equipamentos certos para o teu home bar em casa. Então vamos lá? Vamos embora. Eu quero começar aqui por ele, o Speed Opener. Esse tipo de ferramenta aqui é um tipo de ferramenta mais profissional, não é tão doméstico, né? Você não vai ver tanto em casas por aí. Por quê? Ele tem esse formato aqui mais alongado porque ele permite que a gente faça um movimento mais rápido e usando menos força para poder abrir uma garrafa, que seja. Então imagina aqui que eu tenho uma garrafa fechada e com o meu abridor colocado aqui, estrategicamente no meu bolso, com essa parte redondinha para cima, eu posso simplesmente colocar o meu dedo aqui por essa argola, girar e ele já fica numa posição ideal para eu poder utilizar e fazer essa alavanca de abrir uma garrafa sem fazer força como eu faria, por exemplo, se eu usasse ele dessa forma, da forma convencional. Dessa forma, menos força, é uma alavanca mais eficiente e eu posso tirar ele do meu bolso muito mais rápido, mais estiloso, girando ele dessa forma e abrindo a minha garrafa. Legal, né? Vamos para o próximo. Vamos lá que esse próximo aqui, ele é ainda mais básico, eu estou falando aqui dos maceradores ou dos muddlers. Esses são modelos bem comuns aqui no Brasil, especialmente esse modelo aqui. É um modelo que você encontra muito facilmente em lojas mais especializadas de coquetelaria ou de ferramentas para restaurante, bares e tudo mais. E ele é um modelo muito bom para quem está começando porque ele tem dois lados diferentes aqui. Ele tem um lado liso, como vocês podem ver aqui, e ele tem um lado estriado. O lado liso, ele vai servir muito bem para você macerar coisas e substâncias que você não quer triturar, que você não quer rasgar, como por exemplo, folhas, ervas em geral. Você quer macerar hortelã? Você pode fazer isso com a parte lisa do seu macerador e extrair as essências, as substâncias, as essências aromáticas do seu hortelã e preservar a integridade física da folha e não tornar ela um monte de pedacinho pequeno que vão se espalhar pelo copo, tornando ele desagradável. Então, para isso serve esse lado liso. E temos aqui também um lado estriado para você poder macerar outras frutas aí que você queira, por exemplo, transformar em purê, como a banana, por exemplo. Então, temos aqui esses dois modelos de macerador. Os dois funcionam muito bem. Esse outro modelo aqui, ele é de inox e tem uma parte, uma cabeça um pouco maior para facilitar a maceração, mas ele não tem uma parte lisa correta para ser utilizada. Esse aqui tem, inclusive, até mais barato. O terceiro item da nossa lista são as colheres bailarinas. Essa ferramenta aqui, que é tão básica para bartender, e também é chamada de colher de bar. Ela, na teoria, tem um tamanho específico para poder medir o quanto é uma colher de açúcar, por exemplo, numa receita de uma caipeirinha, por exemplo. Porém, na prática, isso não funciona tão bem. Eu tenho aqui, por exemplo, duas colheres bailarinas e elas têm a pá de tamanhos diferentes. E aí, como é que faz? A minha dica para você é comprar a que te fizesse sentir mais confortável no uso. Eu gosto muito de colheres um pouquinho mais longas, como essa daqui, porque o peso me ajuda a manusear elas com mais facilidade dentro do bar. Aí você pode escolher o modelo que for mais confortável para você. E eu te recomendo sempre que você for fazer, você pegar a tua colher, né, primeira vez que você for utilizar a sua colher nova, coloque ela perto de outras colheres, outros modelos, e vê, ela é um modelo menor do que a maioria, então lembre sempre de usar essa colher um pouco mais cheia na hora de fazer suas receitas. Se essa colher é um pouco maior, como essa daqui, use ela um pouco mais rasa nas suas receitas. Isso compensa um pouco essa diferença de tamanho, de ferramenta para ferramenta. Beleza? Vamos para o próximo. E o quarto item da nossa lista são os coadores de bar. Eu estou falando aqui dessas ferramentazinhas maravilhosas que permitem a gente, por exemplo, passar a bebida de dentro da coqueteleira para um copo sem derramar gelo ou outros pedaços de fruta ou qualquer outra coisa que possa estar boiando ali dentro do drink. Eu tenho aqui dois modelos diferentes. Eu tenho os strainers tradicionais, dois modelos diferentes aqui com mola, certo? Então, esse tipo de ferramenta aqui, ela vai filtrar a tua bebida da coqueteleira, tanto com esses furinhos que existem aqui na parte de trás, ih, quase derrubei, na parte de trás, quanto com essa mola que tem aqui na frente. Essa mola também pode ser retirada, se você quiser, e colocada dentro de uma coqueteleira para shaker e poder fazer texturas como espuma e tudo mais. Então, temos aqui o strainer e temos aqui o julep. O julep, que também é um tipo de coador de bar, e ele vai servir para a mesma coisa que o strainer, para coar as bebidas que está passando da coqueteleira para o copo. Mas o julep, ele sempre vai coar apenas com os furinhos aqui e nada mais, certo? Porém, a vantagem de um julep é que ele é muito prático, tanto de utilizar, quanto de higienizar depois. Aí é uma escolha que você vai fazer. Você prefere uma coagem mais precisa, ou você prefere mais praticidade e velocidade de uso? E aí? Vamos para o próximo. A quinta ferramenta que você precisa ter aí no seu barzinho em casa, é a peneira de bar. Essa peneirinha aqui, que ela vai servir para você utilizar juntamente com o teu coador de bar. Então, como é que vai funcionar isso? Vamos supor que aqui eu tenho o meu drink que eu estou preparando, eu coloco o meu strainer aqui em cima, e quando for servir, eu posso utilizar a minha peneira para fazer uma dupla coagem. Eu jogo a bebida que passa pelo strainer, ela passa também pela peneira e depois cai dentro do meu copo. Para que isso serve? Isso aqui é frescura de bartender? Não é. A peneira vai servir para pegar pequenas impurezas, ou pequenos pedaços de fruta ou gelo que podem estar dentro da tua coqueteleira, e que você não quer que vá ficar boiando dentro do copo, porque a pessoa que for bebendo vai ficar sentindo aqueles pedacinhos. Alguns drinks exigem essa técnica da dupla coagem para poder ficar imperfeitos. E isso me leva ao sexto item da nossa lista, que é a coqueteleira. É o momento de você escolher a tua fiel companheira, certo? Existem vários tipos de modelos, os dois mais comuns são esses dois que eu trouxe aqui. Essa aqui é a coqueteleira de Boston, você reconhece ela por ter dois copinhos assim, que a gente chama de Tim e Mini Tim. Eles são fechados um dentro do outro dessa forma, você bate para ele pegar pressão aqui dentro, e você prepara o seu drink, você pode chacoalhar aqui o seu drink, bater ele e preparar ele aqui dentro. O outro modelo que temos aqui é a coqueteleira de três partes. Essa daqui é uma coqueteleira que é um modelo um pouco mais doméstico, você encontra mais facilmente nas casas por aí, nas lojas também de utilidades. É chamado de três partes porque tem literalmente três partes aqui, certo? Tem a tampinha, tem a tampa e tem o copo. Por que que esse é um modelo mais doméstico e não tão utilizado quanto a coqueteleira de Boston? Quais são as vantagens e desvantagens? Vamos lá. A desvantagem de uma coqueteleira como essa, principalmente para quem é profissional, é que ela tem três partes, gente. Isso significa que é mais peças para você lavar e é mais peças para facilitar de perder também. É muito comum por aí o pessoal perder essa tampinha pequena aqui de cima e aí já era. Inutilizou completamente a sua coqueteleira. Outra coisa dessa coqueteleira aqui que não é tão legal é que a forma como ela se prende, ela trava aqui com as três partes, ela trava com muita pressão. Isso significa que facilmente você pode preparar um coquetel, ele travar demais com pressão aqui dentro e talvez você nunca mais conseguir abrir a sua coqueteleira. Já vi acontecer. Já uma coqueteleira de Boston, como essa daqui, ela é prática, tem apenas dois copos. Você preparou o teu coquetel aqui, você fechou com a outra, bateu, né? Bateu aqui em cima, ela trava e você pode shaker tranquilamente para abrir. Você bate na lateral e ela abre. Bem prática, né? Uma outra utilidade para esse tipo de coqueteleira é que você pode preparar o teu coquetel em uma das partes, prepara o coquetel nessa parte menor e essa parte maior você enche de gelo até em cima. Você deixa ali do lado enquanto você está preparando um coquetel, depois você junta tudo e bate o seu drink. Aqui já tem uma quantidade muito boa, né? Esse tamanho aqui da Tim já é uma quantidade boa de gelo para você utilizar no shake. Aí já vira um padrão para você poder utilizar e nunca mais errar, né? Vamos para o próximo. Vamos lá para o sétimo item dessa lista aqui de itens essenciais, que será o dosador. O nome gringo é Jiggler. E aí, dosador, a gente tem um milhão de modelos também por aí pelo mercado, certo? Modelos transparentes, com ou sem marquinhas dentro. Tem de todo tipo. Medindo de um lado uma dose que equivale a 50 ml, do outro lado uma onça que equivale a 30 ml, ou pode ser uma dose, meia dose, uma onça e meia onça, e aí por aí vai, né? Cada modelo de Jiggler vai te dar uma medida diferente. O que eu aconselho para você que está montando o teu kit agora é utilizar esse modelo aqui, ó. Um modelo que tenha marcações internas mostrando as quantidades certinhas. Muitos usadores não têm. E aí você tem que se basear meio que no olho, né? Você vê aqui, ó. Bom, se isso aqui tudo é 50 ml, então se está na metade mais ou menos deve ser 25. Porém, essa conta nunca bate tão certo porque ele é cônico. Então não é bem na metade. Na metade, se você marcar ele na metadinha, a quantidade de coisa que tem em cima é diferente da quantidade de coisa que tem embaixo porque ele é cônico. Então eu te aconselho comprar um primeiro dosador, um primeiro Jiggler que tenha essas marquinhas internas e que seja de aço inoxidável. Vai durar muito mais do que você se você comprar um de plástico como esse aqui, por exemplo. E o oitavo item aqui, essencial da nossa lista, é esse aqui, ó, o tapete de bar ou bar mat. O bar mat é esse tapete emborrachado e que ele tem esses pinos aqui, também do mesmo material, e esses pinos, eles formam uma espécie de camada superior aqui do tapete e conforme a gente joga, derruba a bebida aqui e tudo mais, essa bebida se concentra no fundo do tapete e não fica tocando a superfície. Por que isso aqui é tão importante? Porque quando você prepara drink, é muito comum que esse drink derrame, que esse respingue, e quando começa a sujar todo o teu balcão e vira aquela nojeira, já era. Não tem como você fazer um drink com higiene se tá tudo sujo do drink anterior. Então fica aí a dica, né? Caso você esteja preparando um drink e não esteja em cima de uma calha seca, que é esse tipo de estrutura que fica montado aí em um balcão profissional de bar, você pode estar produzindo esse drink em cima de um tapete de bar como esse e evitar muita sujeira. Isso aqui é um grande amigo do bartender organizado, beleza? Vamos pro próximo então. O penúltimo item da nossa lista é essa maravilhazinha aqui, ó. Isso daqui, ó, o nome gringo dele é Pillar. Aqui a gente chama só de descascador mesmo. Existem vários modelos, existem vários níveis de qualidade desse tipo de ferramenta. Esse aqui que eu tô mostrando, que eu tô utilizando aqui, é um profissional feito, né, mesmo pra quem trabalha na área e ele vai te dar uma pele de limão ou de qualquer fruta que você estiver descascando muito mais precisa e mais fininha. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui desse limão que já tá cortado. Olha que beleza de pele de limão que é tirado com essa maravilhazinha aqui. Ele é extremamente bem afiado E você pode encontrar também outros modelos mais simples que vão resolver o teu problema também, né? Pra você fazer essas cascas de limão que você pode utilizar aí na finalização de um coquetel ou você pode utilizar essas cascas de limão pra fazer um tipo de xarope ou licor de casca que é muito comum e maravilhoso também. Então fica aí a dica, né? Pillar Bom, então chegamos aqui no último item da nossa lista de essenciais que apesar de pequenininho não podia ficar de fora. Eu tô falando aqui do bico dosador. Essa maravilhazinha aqui que você instala na superfície de uma garrafa dessa forma na superfície de uma garrafa e você faz com que o líquido que tá dentro dela ele saia dela com uma vazão muito melhor, muito mais uniforme fazendo assim você conseguir colocar com muito mais precisão as quantidades que você tá utilizando. A gente sabe que as garrafas normais de bebidas por aí aqui no Brasil, pelo menos se for produzida aqui no Brasil elas têm que vir com aquele dosador padrão de plástico dela e aquilo não tem precisão nenhuma. Cada uma que você abre vai ter uma vazão diferente, vai ter uma vazão de uma forma diferente, né? Então utilizar esse tipo de bico dosador facilita o seu trabalho, agiliza o seu trabalho e faz com que ele seja muito mais preciso e profissional, né? E ainda tem uma dica aqui que existe esse outro modelo aqui de bico dosador que ele é basicamente a mesma coisa desse aqui que eu mostrei pra vocês só que ele é feito de silicone enquanto esse aqui é feito de aço inox e borracha aqui nessa parte de vedação. Qual que é a grande diferença entre os dois? Esses daqui de silicone, 100% silicone eles são feitos numa espécie de molde eles são colocados dentro de um molde numa espécie de prensa e ele é feito dessa forma. O problema é que fazendo dessa forma você não garante que todos eles vão ficar idênticos pelo menos na parte de dentro. É muito comum esse tipo de bico aqui formar pequenos caroços ou deformidades na parte de dentro e prejudicar a uniformidade da vazão da tua bebida. Então quando você coloca a bebida ela fica dando aquelas engasgadas, aqueles blub, blub, blub e não sai muito certinho porque lá dentro tá meio disforme pode estar num formato meio errado. já os de inox não o de inox ele por dentro é garantia que vai estar perfeitinho sem deformidades. E aí, gostou desse conteúdo? Ele te ajudou um pouquinho aí? Você gostou de me visitar aqui na minha casa? Pois deixa um like nesse vídeo aqui me ajuda a divulgar ele melhor aqui na plataforma do YouTube você pode também me seguir no Instagram que tá aparecendo aqui na tela e caso você queira aprender coquetelaria mais a fundo de uma forma mais profissional e presencial comigo aqui na descrição eu deixo um link do meu curso de bartender tem tanto o curso presencial básico quanto o curso avançado onde você pode aprender aí e galgar na carreira de coquetelaria direto comigo link aí na descrição muito obrigado e até o próximo vídeo tchau 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 tchau